Trovão Tropical Trovão Tropical Trovão Tropical é uma sátira sobre a criação de filmes de guerra hollywoodianos e de figuras famosas controversas e caricatas do cinema. Ao mesmo tempo, o longa se preocupa com o desenvolvimento dos objetivos aos quais levaram esses indivíduos a pegarem o papel. O filme fictício, dirigido pelo diretor novato Damien e pelo multimilionário Les Grossman, é uma adaptação de um livro sobre o Vietnã chamado Trovão Tropical, escrito pelo Quatro Folhas Tayback, um ex-sargento que havia perdido ambas as mãos na guerra. Já na apresentação dos atores que interpretam os protagonistas dessa história, observamos atitudes e características que nos remetem a certos estereótipos de personalidades famosas, desde Jeff, com um histórico de abuso de drogas, até Al Pacino, como um rapper mulherengo que usa diversas frases de conotação sexual em suas músicas e produtos, reafirmando sempre sua masculinidade. A combinação peculiar de atores excêntricos e da falta de experiência de Damien colocou muita pressão sobre ele, que por não saber lidar com seus atores, acabou aceitando a sugestão de Tayback de largá-los na floresta em meio a um perigo real para torná-los menos mimados. Cada um dos protagonistas tiveram suas motivações para atuar neste filme, e de certa forma, todos eles buscavam melhorar sua imagem atuando em Trovão Tropical por conta de problemas na carreira ou por motivações profissionais. Doug Speedman, por exemplo, teve uma longa carreira atuando em uma saga de filmes de ação e ficção pós-apocalíptica, mas tentar inovar em um momento em que a saga estava ficando saturada foi o estopim para que sua carreira entrasse em declínio. Tudo piorou quando ele aceitou o papel de um fazendeiro com problemas mentais, chamado Jack Tattoo. Interpretá-lo foi sua pior decisão nesse ramo, já que sua atuação foi vista com maus olhos pelo público, devido à forma exageradamente estereotipada e estúpida que adotou para o personagem. Tudo o que ele queria era ter o reconhecimento do público pelo seu trabalho e atuação, o que fez ganhar um Oscar ser o seu principal foco como ator. Trovão Tropical era de certa forma sua última esperança de não cair no esquecimento total e ao mesmo tempo de dar tudo de si, a fim de entregar a melhor performance de sua vida. É por causa disso que Thug insiste e incentiva seus parceiros a continuarem o filme, mesmo após ver seu diretor sendo feito em pedaços por conta de uma mina terrestre, ou depois de que é revelado que ele não sabia a direção correta ao qual seu grupo deveria seguir. Jeff Pornoy fazia filmes cômicos que de certa forma eram bobos e o depreciavam, já que o público só o reconhecia pelo modo que fazia suas piadas, não como um comediante ou ator de verdade. Ainda que ele talvez procurasse fazer textos bem trabalhados e genuenos, as pessoas apenas riam dele por causa de suas flatulências, o que de certo modo era humilhante para ele. Intuitivamente, o sentimento depressivo que desenvolveu após chegar nessa conclusão o fez procurar uma válvula de escape, que no seu caso era o abuso de drogas, que por sua vez fez sua carreira como ator ser fragilizada após ter perdido o controle durante uma entrevista. Portanto, a proposta do filme Trovão Tropical se mostrou ser sua grande chance de ser visto com mais seriedade e algo além de um ator palerma e superficial, atuando em uma obra de ação que era com certeza muito fora da sua zona de conforto inicial. Kevin Sandansky era um ator novato que ainda estava trilhando seus primeiros passos naquele mundo cinematográfico, e suas qualidades ainda eram pouco notadas por aqueles à sua volta. Além disso, ele era um garoto tímido e inseguro. Logo, vemos o personagem ser muitas vezes ignorado e deixado de lado. Os outros até mesmo erravam com frequência a pronunciar de seu nome, demonstrando o pouco interesse nele, nem mesmo considerando lhe dar dicas com o intuito de auxiliar seu desenvolvimento na profissão. Entretanto, ele era um dos mais esforçados do grupo, tanto que ainda que fosse de certa forma intimidado pela carreira dos outros integrantes do filme, foi o único que leira todo o script do filme e estava psicologicamente pronto para o seu papel. Já o Pacino mantinha uma falsa imagem de masculinidade forte para esconder o fato de sentir atração por pessoas do mesmo sexo, pelo medo da reação do público. Em determinada parte do longa, ele cita um nome masculino quando é perguntado se tinha uma pessoa especial de onde veio, em seguida fazendo o possível para corrigir o que tinha dito, visivelmente com medo do seu segredo ser revelado ao público. Alpa seria uma representação de tantas celebridades que escondem seus reais interesses românticos a fim de manter uma imagem socialmente aceita, se esforçando para que a ideia de serem homossexuais não seja cogitada, podendo até mesmo se forçar a sair com pessoas que não se sentem atraídos com a intenção de agregar valor a essa falsa imagem. Por fim, Kirk Lazarus era um metódico ator australiano que entrava de cabeça em seus personagens. Sua fidelidade à arte era tamanha que ele fazia de tudo para realmente ser como o personagem, até mesmo chegou ao ponto de fazer uma cirurgia que mudou a pigmentação da sua pele para atuar como Sargento Lincoln Osiris, em Trovão Tropical. Esse artifício foi posto com o intuito de demonstrar o quão longe o sujeito estava disposto a ir para fazer sua interpretação com total perfeição e autenticidade, ainda que certos papéis não combinassem com seu eu interior. As mudanças e situações que ele se permitia passar a fim de atuar com a maior veracidade possível evidenciavam sua falta de identidade própria. Ele se entregava a seus personagens ao ponto de esquecer quem realmente era. Não é à toa o fato de que fora do set de filmagem ele era conhecido por atitudes controversas, completamente divergentes, do ator regrado e completamente imerso em seu trabalho que nos é apresentado. Quando descobrem que estavam seguindo para o lado errado, o grupo decide voltar pelo caminho que vieram, já que não havia sentido prosseguir daquela forma. Ainda assim, Speedman queria continuar em frente, e por isso acaba sendo deixado para trás e segue solitário em sua jornada. Thug desejava dar o seu melhor no filme. Seu ímpeto e força de vontade de se provar um bom ator o cegaram para tudo o que indicava que as coisas não iam bem. Ele só volta a enxergar sua situação com clareza após ser capturado e torturado pelo grupo Dragões Flamejantes, que, por sorte, o reconheceram como o ator de Jack Tattoo e, por causa de seu gosto por ele, o obrigaram a atuar, como no filme, para os moradores locais, como em uma espécie de show de teatro. Por coincidência, seus amigos eventualmente acamparam na região e, vendo sua situação deprimente, decidem salvá-lo, ainda que não tivessem realmente algum treinamento militar ou um plano bem estabelecido para isso. Embora estivesse sendo maltratado, as emoções e o reconhecimento que conseguiu extrair daquela audiência com sua atuação era o que Speedman estava buscando reconquistar há muito tempo. Todos o amavam, ainda que de uma forma deturpada, tanto que, como uma forma de reconhecer seu talento, deram a ele um Oscar feito de gravetos, o que fez Thug se desconectar ainda mais do problema pelo qual estava passando e começou a criar um vínculo com aquelas pessoas. Quando Lazarus o confronta no acampamento dos terroristas, o diálogo dos dois leva Kirk a cometer um ato extremo para ele, e foi sair do personagem antes da conclusão do filme, o que ele nunca havia feito antes. Naquele momento, Lazarus teve uma crise ao perceber que sua dedicação total para um papel era um reflexo do medo e da insegurança que sentia em ser ele mesmo. O medo de não ser ninguém o levava a se tornar outras pessoas para não ter de enfrentar quem era por dentro e as coisas que fazia. Mas a ajuda e o incentivo conjunto de Kevin, Jeff e Al Pacino o fez superar seus medos e problemas até para fugir daquele lugar rapidamente. Nessa parte do filme, Sandansky começa a tomar mais destaque pela sua inteligência e liderança, além de demonstrar ser o mais apto para coordenar o grupo, já que era o menos egocêntrico deles. Por ter lido o livro em que o filme se baseou, assim também como o script, ele pôde montar uma estratégia baseada em um movimento apresentado em ambos para que eles conseguissem entrar no acampamento para sobar Thug, onde Kevin e Jeff seriam iscas para distrair os terroristas. Vale ressaltar que nenhum dos outros atores havia lido o livro Trovão Tropical ou sequer o script do filme, algo essencial para eles como atores que foi ignorado pelas suas preferências de atuação e orgulho. Nesse ponto do filme, Quatro Folhas, Dayback, admite que não foi um soldado do Vietnã e que o livro que escreveu não era baseado em uma experiência pessoal. Possivelmente, ele tinha o desejo de servir realmente na guerra, mas foi escalado para o departamento sanitário da guarda costeira, o que o motivou a escrever o livro no intuito de ser reconhecido pelo seu país ainda que tivesse sido apenas um lixeiro. Seu disfarce como Sargento Quatro Folhas foi consequência da eventual fama que seu livro teve e para a manutenção dessa imagem, já que não queria ser descoberto como uma farsa, ele fez o que achou que um militar experiente faria naquela situação, indicando que os atores fossem jogados na selva, ainda que pudesse ter colocado a vida dos atores em perigo e propiciado posteriormente a morte de Damien. Com a ajuda de Cody, Underwood, eles conseguem fugir do acampamento, quase sendo acertados por um míssel lançado pelo líder do local. Durante a fuga, Thug insiste em voltar, já que não podia deixar para trás o que achava que havia conquistado lá. Ele não queria abandonar o suposto reconhecimento e amor demonstrado por aquelas pessoas. Contudo, torna-se evidente que não existe vínculo nenhum entre eles, quando os terroristas atiram em sua direção. Eles não tinham um real apreço por quem Speedman era ou pela forma com que atuava, mas unicamente ao modo idiota e cômico que seu personagem agia, tanto que eles nem mesmo chamavam Thug pelo seu nome. No fim, vemos que as gravações do filme foram recuperadas e lançadas como um novo longa. Thug, como protagonista, ganhou seu primeiro Oscar, que sem dúvidas foi um grande marco na sua carreira e a confirmação de que ele não seria esquecido, porém o mais importante é que ele tinha aprendido tanto a demonstrar quanto a lidar melhor com suas emoções. Podemos concluir que Jeff conquistou do público uma visão mais séria após ter atuado em Trovão Tropical e não seria mais lembrado unicamente por algo ao qual não se orgulhava realmente. Al Paciano, por quase ter morrido na mata e devido a tudo o que teve que passar, adquiriu coragem suficiente para se relacionar com quem realmente amava, independente de quais seriam as implicações e dos reflexos disso na sua carreira como músico e ator. Kirk Lazarus, após os acontecimentos do filme, compreendeu o problema de identidade que tinha e, intuitivamente, após aceitar quem era acima de um personagem, dali pra frente, os trabalhos que faria não seriam levados com tanta seriedade e rigidez, talvez até mesmo valorizando mais a sua personalidade do que a personalidade teórica do papel que atuasse. Por fim, Kevin havia desenvolvido sua personalidade e agora era mais corajoso e tinha mais confiança em si mesmo tanto como ator quanto como pessoa. As iniciativas que teve que tomar para sobreviver fizeram com que sua timidez e insegurança desaparecessem. Todos os personagens centrais conseguiram atingir os objetivos que tinham quando aceitaram os papéis no filme. Suas carreiras haviam sido regeneradas e eles descobriram novos valores e qualidades em si mesmos. No fim do longa, eles já não eram mais os atores egocêntricos e orgulhosos que se revelaram no início. Ainda que Tayback tivesse mentido sobre suas experiências na guerra, ele, de certa forma, estava certo na transformação que disse que os atores sofreriam e no amadurecimento forçado que teriam. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confer os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima!